E o governo de São Paulo lançou hoje uma plataforma online para atualizar em tempo real a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Guilherme, boa noite. Você já sabe aí quantas pessoas foram imunizadas até agora? Sim, boa noite para você, Gabriela. Boa noite a todos ligados com a gente. Até o momento, o vacinômetro, que foi atualizado agora há pouco, indica que 8.378 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo. A plataforma possui um banco de dados que é atualizado em tempo real e que compartilha as informações com 645 municípios paulistas, mostrando como que está a cobertura vacinal. As informações são abastecidas pelos serviços de saúde de cada cidade e também serão compartilhadas com o banco de dados do Ministério da Saúde. A plataforma também indica quantas pessoas podem procurar e quais grupos de risco para receber a dose da vacina. Já o site Vacine Já, criado pelo governo do estado para um pré-cadastro das pessoas que vão participar da campanha, atingiu na tarde desta terça-feira mais de um milhão de acessos. O governo do estado continua dando sequência à campanha de vacinação. Hoje, o governador João Dória visitou três cidades do interior de São Paulo. A primeira parada foi em Ribeirão Preto, onde ele visitou o Hospital das Clínicas para acompanhar a vacinação do primeiro profissional da saúde. Em seguida, ele viajou até São José do Rio Preto, no hospital de base. E a última parada do dia foi no Hospital das Clínicas, em Marília, no centro-oeste do estado. A distribuição das vacinas começou aqui em São Paulo pelos seis maiores hospitais universitários do estado, que concentram o maior fluxo de pacientes e que possuem cerca de 60 mil profissionais da saúde que serão imunizados. Ao todo, São Paulo recebeu cerca de um milhão e meio de doses da vacina que serão destinadas aos públicos-alvos, como os indígenas e os profissionais da saúde que atuam na linha de combate à Covid-19. O principal objetivo, nesse momento, é diminuir o número de internações. Aqui em São Paulo, por exemplo, dos 976 leitos de UTI, 65% estão ocupados. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou hoje que, infelizmente, quatro hospitais atingiram a ocupação máxima de leitos de UTI. São eles, o Hospital de Cidade Tiradentes, da Cruz Vermelha, o Hospital São Luís Gonzaga e a Santa Casa de Santo Amaro. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. As doses da vacina contra a Covid-19, destinadas ao Rio de Janeiro, chegaram de madrugada. Com a escolta da Polícia Rodoviária Federal, a carga atravessou a ponte Rio-Niterói até o centro de distribuição. As doses começaram a ser distribuídas nas primeiras horas da manhã. Caminhões levaram caixas do imunizante a 33 municípios. Helicópteros deram apoio para entregar lotes da vacina a outros 35. À tarde, na capital, a Secretaria Municipal de Saúde começou a imunizar os profissionais do Hospital Ronaldo Gazola, referência para o tratamento da Covid no Rio. É importante. Não se esqueçam que a ciência lutou até agora para que isso acontecesse. Em Niterói, na região metropolitana, a primeira a receber a dose foi a idosa Clice de Souza Carvalho, de 93 anos, que vive em uma instituição de longa permanência. Já a enfermeira Bruna Lemos, de 35 anos, que trabalha na linha de frente do combate à Covid, foi a primeira profissional de saúde a ser imunizada. Eu tenho total certeza que nossas vidas vão recomeçar a partir de hoje. Ao todo serão vacinados no município 10.645 profissionais de saúde e 400 idosos em abrigos. E agora a gente chega numa nova fase. A fase em que já existe a vacina disponível. A vacina é fundamental para salvar vidas, mas também para que a gente reconstrua o cotidiano. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a primeira foi a enfermeira Luísa da Silva Campos, de 44 anos e 17 de profissão. Ela trabalha em um hospital com 128 leitos para a Covid. As doses que chegaram ao Rio vão imunizar todo o grupo 1 da primeira fase de vacinação. Mas ainda não há uma estimativa de quando o Estado vai receber novas doses para dar sequência ao calendário da campanha. Nós vamos ficar fiscalizando, porque nós temos que entender que essa vacina são duas doses. Por que não distribui tudo e depois espera nova? Vamos fazer hipótese que por um motivo operacional não sai a outra. Quem vai vacinar a segunda turma? A mesma turma, a segunda dose? Não tem. Então nós temos que preparar como se não houvesse a segunda dose. Em Minas Gerais, 100% das vacinas já foram entregues, mas em alguns municípios a imunização só deve começar amanhã. Das 577 mil doses recebidas, 120 mil foram para Belo Horizonte. A distribuição das vacinas para o interior de Minas começou durante a madrugada. Mais de 383 mil doses da Coronavac foram transportadas com escolta policial. O carregamento com 577 mil doses para o Estado chegou ontem à noite no aeroporto de Confins. Em uma cerimônia simbólica, a técnica de enfermagem Maria do Bom Sucesso, de 57 anos, foi a primeira mineira a ser vacinada contra a Covid-19. Conhecida como CEC, ela trabalha há 10 anos no CTI do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, que é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. A vacina está aí, gente. Está aí para todo mundo. Não deixe de vacinar, por favor. De acordo com a Defesa Civil, a distribuição das vacinas aqui em Minas Gerais foi feita por 14 rotas aéreas e 13 terrestres. A operação teve o apoio das polícias militares civil e do Corpo de Bombeiros. Nós temos militares aqui que viraram à noite no planejamento e na execução. Tem pessoas aqui sem dormir. É uma integração de esforços do governo de Minas para fazer com que esse imunizante chegue a todos os 853 municípios. Os carregamentos foram levados para as 28 regionais da saúde do estado e cada município deve buscar as suas doses. Algumas regionais já estão distribuindo as vacinas para os municípios menores. E iniciam ainda amanhã a vacinação dos grupos prioritários. Hoje cedo, o governador Romeu Zema acompanhou o embarque das vacinas para Montes Claros num helicóptero dos bombeiros. Os primeiros imunizados no município do norte de Minas foram a dona Maria das Dores, de 90 anos, e o seu erotio Descardoso, de 96. Os dois vivem num lar de idosos e fazem parte do grupo prioritário da campanha. A cidade de governador Valadares também recebeu as primeiras doses da Coronavac pela manhã e logo depois iniciou a vacinação. Em Belo Horizonte, a imunização dos profissionais da saúde que trabalham em hospitais começou no final da tarde. A primeira moradora do Distrito Federal a receber a vacina contra o novo coronavírus foi uma enfermeira da rede pública de saúde. A expectativa é que mais de 53 mil pessoas sejam imunizadas na primeira etapa da vacinação. Lídia Rodrigues Marques, de 31 anos, trabalha no box de emergência do Hospital Regional da Asa Norte, unidade de referência para pacientes com Covid-19 no Distrito Federal. Ela atua diretamente com os pacientes internados em estado grave por causa da doença. Nossa, eu ainda estou sem acreditar, mas eu estou muito emocionada e feliz por ter sido a primeira a ser vacinada e grata pela oportunidade. Além dela, mais cinco profissionais da saúde também foram vacinados, entre eles uma médica, uma auxiliar de limpeza e um vigilante do hospital. Nessa primeira etapa, não haverá vacinação aberta para a população nos postos. Os profissionais de saúde das redes pública e privada serão imunizados em 14 hospitais, de acordo com a listagem daqueles que atuam no enfrentamento à Covid-19, fornecida pelas unidades onde eles trabalham. Idosos com mais de 60 anos, que vivem em asilos e indígenas, serão vacinados nos locais onde moram. O Distrito Federal recebeu mais de 106 mil doses da vacina e espera imunizar 53 mil e 80 pessoas. A segunda dose do imunizante será aplicada daqui 15 dias. Pernambuco recebeu 270 mil doses da Coronavac. A carga chegou na noite desta segunda e horas depois o plano estadual de imunização já estava em funcionamento. As informações com Caroline Fernandes. O primeiro lote com as 270 mil doses da Coronavac chegaram a Pernambuco na noite de ontem. Horas depois a primeira pernambucana foi vacinada, A técnica de enfermagem perpétua do Socorro Barbosa dos Santos, de 52 anos, recebeu a primeira dose do imunizante no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. A solenidade contou com a presença do governador Paulo Câmara e outras autoridades. Nesta primeira etapa estão sendo vacinadas pessoas do grupo prioritário, trabalhadores da saúde na linha de frente, idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, indígenas e pessoas com mais de 18 anos com deficiência severa, que moram em residências inclusivas. O Recife recebeu 66 mil e 200 doses de Coronavac enviadas pelo governo federal, o que garante um esquema vacinal para 33 mil e 100 pessoas. Que todo mundo venha a ser imunizado, porque nós precisamos muito disso, né? A gente tem que encarar a vacina como um aliado à nossa guerra, não como uma resolução definitiva, né? Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. O Espírito Santo recebeu 101 mil doses da vacina Coronavac e iniciou a imunização. Uma idosa de 55 anos foi a primeira a ser vacinada. A técnica em enfermagem Holanda Brito, de 55 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Espírito Santo. Ela trabalha há oito anos no Hospital Jaime Santos Neves, referência no tratamento de Covid no Estado. O Espírito Santo recebeu quase 102 mil doses da vacina Coronavac, que serão distribuídas entre os profissionais de saúde aqui da Grande Vitória e um grupo prioritário do prioritário nessa primeira fase. Vão ser vacinados todos os trabalhadores das unidades assistenciais que são referência do Covid. Então, neste momento, e também os trabalhadores da saúde que são das salas de vacina. E o Rio Grande do Sul teve os primeiros vacinados contra a Covid-19 em cerimônia realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Um avião lotado de caixas, com a primeira parte das 341 mil doses da Coronavac destinadas ao Rio Grande do Sul, pousou por volta das 10h15 da noite, no aeroporto da capital. O governador Eduardo Leite acompanhou o desembarque das embalagens e a checagem da temperatura. Um evento no Hospital de Clínicas deu início ao processo de imunização no Estado. É um dia que vai ficar marcado profundamente no nosso coração. Eu não pensei que eu ia viver esse dia, governador. Muito obrigado. Nunca, talvez, pelo menos na nossa existência aqui, uma noite foi tão clara, tão iluminada, iluminada pela ciência. O governador convocou uma das primeiras gaúchas a ser vacinada. Era 15 para meia-noite quando Heloína Gonçalves Borne, de 99 anos, moradora de um residencial geriátrico, se posicionou para tomar a vacina. Mesmo com a primeira fase de vacinação iniciada em solo gaúcho, a pandemia ainda está longe de acabar. Existem pelo menos outras três fases de grupos prioritários antes da campanha de imunização atingir o público em geral. Sem data para isso ocorrer, o apelo do governador e das demais autoridades é que a população siga respeitando as medidas que evitam a propagação da Covid-19. Roraima começou hoje a vacinação contra a Covid-19 com profissionais da saúde, indígenas e idosos. As 87.720 doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan chegaram em Roraima hoje às 3 horas da manhã, na base aérea de Boa Vista. Agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal receberam a carga e escoltaram para o Centro de Distribuição do Programa Nacional de Imunização em Boa Vista. Na manhã de hoje, iniciou a campanha de vacinação no Palácio Senador Helio Campos. A primeira pessoa a ser vacinada foi a indígena de etnia macuxi, Yolanda Pereira, de 45 anos, que estava ansiosa para tomar a primeira dose. Preparada, assim, ansiosa a gente fica, né? Porque sendo a primeira pessoa a representar pelos indígenas no Estado, isso é muito gratificante. Eu ontem me senti agraciada quando recebi esse convite. A segunda pessoa a receber a vacina foi o idoso José Ribeiro, de 80 anos, que atualmente vive no abrigo de idosos. Ele informou que já pegou Covid e que não tem medo da vacina. Não tem medo de nada, rapaz. A vacina é praticamente, vamos dizer assim, que é uma beleza para nós, ser humano, porque a gente tem morrido muita gente. O governador Antônio Denário informou que a expectativa é de que toda a população roraimense seja imunizada até o mês de julho. Veja agora como é que foi o início da vacinação contra a Covid-19 em outros estados do Brasil. No Ceará, as primeiras 218 mil doses da vacina da Coronavac chegaram em Fortaleza no final da tarde de ontem. 80 mil ficarão na capital cearense. A técnica de enfermagem Maria Silvana Souza Reis, de 51 anos, foi a primeira a ser imunizada. No estado, a prioridade será para profissionais de saúde e idosos que residem em asilos. Fortaleza pretende vacinar 40 mil pessoas em sete dias. Na Paraíba, quem recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi a enfermeira Marineide Rodrigues Gouveia, de 60 anos. Ela trabalha como profissional da saúde há 17 anos e atua na linha de frente do combate ao coronavírus no estado que vai receber neste primeiro momento 114 mil e 800 doses do imunizante. A assistente social Marta Antônia Lima, de 50 anos, foi a primeira a ser vacinada em Alagoas, exatamente às 9 horas e 8 minutos da manhã de hoje. Ela trabalha há 22 anos no Sistema Único de Saúde, o SUS. No Acre, a vacinação começou hoje, logo após a chegada das 40 mil doses da Coronavac. A imunização começou no pronto-socorro de Rio Branco, com a aplicação de três profissionais à saúde e um idoso que vive em uma casa de repouso. O estado da Bahia, que ficou com 376 mil e 600 doses da vacina Coronavac, também iniciou a vacinação. A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no estado. Em seguida, foram vacinados o médico do SAMU, o Enderson Barbosa, e a indígena Desiane Tuchá. Eu estou muito feliz, emocionada, feliz por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui como trabalhadora indígena do TSEI Bahia, sou do povo Tuchá, de Rodelas Bahia, e também estou aqui representando o meu povo e todos os povos da Bahia. Fernando de Noronha recebeu poucas doses da vacina, apenas 72. Mas o envio dos imunizantes foi comemorado pela equipe da empresa aérea responsável pelo transporte. O estado de Pernambuco recebeu 270 mil doses para os 184 municípios e Fernando de Noronha. A aplicação da primeira dose foi comemorada também no Sergipe. As 256 mil doses da vacina chegaram ontem ao Paraná, às 18 horas e 53 minutos. Poucas horas depois, exatamente às 9 horas e 48 minutos, a vacina já era aplicada no primeiro profissional de saúde do estado. Quem recebeu a vacina foi a enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira. Hoje pela manhã, as doses começaram a ser distribuídas para os municípios que já iniciaram as campanhas.